Aproximadamente 280 policiais militares vão estar distribuídos em todas as zonas da cidade A ação reforça o policiamento nas ruas da capital no período natalino quando o número de assaltos costuma aumentar na região Os policiais buscam atuar em comércios e áreas com maior incidência criminal Para vocês terem ideia, hoje está completando um mês de funcionamento de 100% do nosso cerco eletrônico Foram feitas a recuperação e ou apreensão de 145 veículos Desses, 85 com a ajuda do cerco eletrônico E a resposta tem sido praticamente em tempo real O lançamento do programa Natal da Esperança aconteceu na Praça da Polícia, centro de Manaus A operação acontece até o dia 6 de janeiro Na ocasião, o governador falou ainda sobre a troca do comando-geral da PM O Coronel Norte pediu para sair do comando da Polícia Militar por um projeto pessoal E aí, interinamente, está assumindo o Coronel G.R. Menezes Por causa do pagamento do 13º salário em festas de fim de ano, o movimento é aquecido no comércio local Por isso, a atenção é redobrada Neste ano, a operação de fim de ano conta com o auxílio do Cerco Inteligente de Videomonitoramento E busca reduzir crimes de roubo, furto e também tráfico de drogas Menezes